Olá, eu cheguei e tava um Olá, olá bem já Terminou, Renan? Deixa eu te ver, deixa eu te ver Terminou? Pô, mas você colocou dois pés esquerdo Tem um esquerdo e um direito Vamos ver, terminou? Olha o soror, mano de camiseta, regata E tatuado Tá bom, não volta a acontecer mais nada Marrocos vai ser campeão Depois do meu soror, mano De camiseta, regata e tatuado A camiseta não é minha Não, ele é um beijo, eu te falei Ele chegou pra mim e falou assim, você tem uma regata? Você tá bom? Não, senhor Mano, mostra lá pra câmera Vamos ver Deixa ele fechar Vem aqui, facilitar o serviço Lá mesmo? Vai lá, vamos ver Senhoras e senhores A homenagem de Fábio Sormani Ao rei do futebol Pelé Bota o GC aí do tatuador Do Renan aí, ó Bota o GC, Mick Jagger Bota aí Aí Ó, Renan Ó, Renan Artes Tatu Renan Rodrigues Tatuador Quem te tatua? Alguns amigos e na perna eu mesmo As da perna eu mesmo fiz em mim Cara Pelo corpo, a grande maioria é alguns amigos Aí, aí, senhor Mano E agora sim, ó Aí, ó E tatuador quando Tatuado, você paga? Não, a gente pode fazer troca de tatuagem também Pode pagar Tem algumas que eu paguei, sim Ah, pagou o caralho Pela admiração do artista também Pagou o caralho Ó lá Bem, já Ó lá, ó A bola lá no símbolo do Santos Perfeito, cara As duas Ficou bom As duas estrelas E é uma foto Old school do Pelé, né, cara Essa Essa comemoração do Pelé É um negócio Que eu tô esperando Alguém homenagear ele Nessa Copa Com uma comemoração dessa E ninguém faz Não, não, o Vini fez Não é, não foi Não, ele não conseguiu Mas a ideia era essa Não foi A ideia era essa Pô, eu queria agradecer demais o Renan Puta de um artista Se disponibilizou hoje aí A vir tatuar o Sormani Senta aí, Sormani Pra gente encerrar o programa Que o Benja precisa ir embora E você agora Tem que passar Pomada na tatuagem Você tá ligado, né Pega o microfone aí E fala aí da emoção, Sormani De fazer essa parada, mano É um motorzinho do linguiça Bom, é Bom, a ideia é de fazer a Tira esse encosto aí A tatuagem, né Isso Sem dúvida alguma Foi homenagear o Pelé, né Que Pra mim Eu me lembro, né Quando eu fui Uma vez Eu trabalhava na Não, não trabalhava não Trabalhava na placar Eu fui no programa Na TV Gazeta E Quem apresentava era o Avalone Olha que coisa incrível Aconteceu Eu não sei se eu contei essa história Aí o pessoal ligou pra mim Quem é que vai? Ele falou assim Vai o Ayrton Senna E vai o Pelé Ninguém sabia Quem era o Ayrton Senna Ninguém sabia A gente sabia Porque Acompanhava E o Lemir Martins Que era fotógrafo E também Repórter Cobria automobilismo Na Gazeta Eu falei Lemir Que pergunta que eu faço Com o Ayrton Senna Eu não sei Olha, eu lembro até hoje Pergunta se ele vai acertar Com a Williams Ele não fechou com a Williams Ele fechou com a Lotus Mas quando ele Sai da categoria anterior Eu não sei O Flavinho saberia dizer A Fórmula 1 Pra chegar na Fórmula 1 A Williams queria Contratar o Ayrton Senna Ele acabou fechando com a Lotus Bom, enfim O Ayrton Senna Tava lá Fez o programa Acabou o programa Ele foi lá Cumprimentou todo mundo Passou na bancada Deu a mão pra todo mundo Ele não era ninguém Ele não tinha estreado Na Fórmula 1 ainda Aí saiu o Senna Entrou o Pelé Que dia, hein? Entrou o Pelé E eu me lembro Quando o Pelé saiu Eu abracei o Pelé Como eu abraçava meu pai E hoje seria aniversário Do teu pai, né? Hoje seria aniversário Do meu pai Caralho, que legal, velho Você fez a tatuagem do Pelé No dia do aniversário Do seu pai Exatamente Meu pai faria hoje Noventa e dois anos de idade Tá? E Então foi pra mim Fazer essa homenagem ao Pelé Lê aqui Mas não fala quem é Olha a resposta Dá pra ver? Ah, tá Vou mandar Lê só a resposta Não fala quem é Pode ler Posso ler? Vou mandar pro Pepito Porque o Pelé Tá sem celular Vai chegar no rei Vai chegar, lógico Vai chegar Com muito amor Muito carinho Agradecer também ao Renan Trabalhou legal, cara Eu acho que é legal A tatuagem Ela é isso, né? É você marcar algo Fazer uma homenagem Acho que aqui Tá muito a essência Da tatuagem É isso, né? Pra você, assim Primeira tatu Com toda essa história Por trás Puta, não tem o que falar É verdade Poder fazer parte disso Acho muito privilégio, cara É, e Se você quiser arrumar Encrenca comigo É falar mal do Pelé, cara Puta, eu adoro Não, não é Não é só isso É muito mais fácil É muito mais fácil É só pegar você Num dia de babiado Não, o Pelé Você plantar as horas Pra ele Já vai dar um pau Sabe o que eu acho? Por exemplo Eu tava domingo Lá no Mesa Redonda Eu fui lá Com o Flávio Prado E o Flávio Falou um negócio Que é certo É uma coisa Que a gente sabe Ele até mencionou isso O Pelé abriu portas Pro brasileiro No mundo inteiro Entendeu? Pros negros Ele não precisou Levantar a bandeira Nem fazer discurso Ele fez tudo isso Com a bola no pé Você entendeu? Ele 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 Tira o O preto O negro De um lugar E coloca no outro Jogando bola Jogando bola Você entendeu? Porque antigamente Os pretos Não jogavam futebol Você sabe disso Sim, sim Não jogavam Eram proibidos Entendeu? O Vasco da Gama Por exemplo Foi o primeiro time brasileiro A ter negros No elenco E Aí começa a abrir portas O brasileiro se sente O bam 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 Você vai Você já foi em Copa do Mundo? Já Você vai numa Copa do Mundo Você se sente melhor que os outros Porque você é brasileiro Sabe por quê? Por causa do Pelé Foram três títulos conquistados Na época dele O Brasil É hoje conhecido No futebol Tudo começa com o Pelé Só no futebol Você acha que o Pelé Botou o Brasil No mapa do mundo Mesmo Em relação a tudo Não Eu não digo em relação a tudo Porque ele também não tinha Tanta ingerência Em outros assuntos Mas mesmo Não sei se pronunciar Mas o pessoal fala Pô existe o Brasil Tá ligado? Sim, sim, sim Que país é esse? O Brasil Ah O país do Pelé Isso que eu quis dizer Exatamente Exatamente Então ele não precisou fazer discursos Nem levantar a bandeira E nem vociferar Contra isso Contra aquilo Não Ele jogava bola Jogando bola Uma vez eu ouvi um cara falar Esqueci quem foi Seu mano Eu falei Pô, o cara é verdade Que o cara fala Alguém Alguém falou assim Ah, mas o Pelé Nunca se posicionou Contra o racismo É, tem naquele documentário Então, mano Aí o cara virou pra mim Falou assim Velho Ele não precisa Olha o Pelé, cara Gente, é verdade O Pelé é negro Ele não precisa Não precisa fazer nada Velho No dia que a rainha Da Suécia Desceu Pra reverenciar Um moleque negro De 17 anos Da Inglaterra Foi a rainha Elizabeth Na Copa da Suécia Ah, não, não Na Copa da Suécia Não Você tá certo Você tá certo Não, não A rainha da Inglaterra Elizabeth Que faleceu há pouco tempo Ela esteve aqui no Maracanã Foi feito um jogo no Maracanã Pra que ela e o Príncipe Pudessem assistir O que fizeram? Combinado São Paulo-Rio Não, não Jogo de seleção São Paulo contra o Rio de Janeiro Entendeu? Pra poder ver o Pelé jogar Pro Príncipe Poder ver o Pelé jogar Aí ela vai Ele sobe na tribuna Conversa com ela Quer dizer Gente, isso não basta? Não Né? Que mais que eles querem? Não Né? Vamos lá.